E ontem eu mamitei na rua, sem vergonha mesmo, sério, essa daqui é uma das minhas receitas favoritas Olha só, lado do Henrique, sempre com muito queijo, olha que delícia Tô feliz? Não tô Eu amo coisa que tem gosto de gorduroso e é tão saudável Obviamente teu dia vai ser um cocôzinho Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mega especial porque eu trago novidades Deixa eu também arrumar aqui Hoje a gente vai ter a divulgação do nosso grupo de emagrecimento Sim gente, vocês pediram tanto um grupo de emagrecimento Que a Alezinha aqui criou pra gente ficar mais assim, ó Mais grudadinhas, um grupo de emagrecimento lá no Facebook Vocês pediram no WhatsApp, pediram no Instagram Mas eu acho que no Facebook a gente consegue ter mais contato Publicar mais coisas e não fica se incomodando Porque eu não gosto muito de grupo de WhatsApp Daqui a pouquinho a gente pode ter de WhatsApp? Pode ter, mas por enquanto eu quero todo mundo comigo lá no grupo do Facebook Agora a gente vai se ajudar, lá a gente vai postar foto de antes e depois pra motivar Pode postar alimentação como se fosse o diário da dieta Vamos gente bem tranquilas, dando dicas, ajudando uma a outra Que com certeza, como eu sempre falo Juntas nós somos mais fortes Então um grupo pra unir todo mundo Unir todas essas forças assim, um grupo só de mulher Vai ser incrível Porque vai me manter focada e vai te manter focada também Então vamos juntas gente Tenho certeza que o resultado será maravilhoso Eu vou deixar o link do grupo aqui no box de informações Então desce aí, clica e solicita a entrada no grupo O grupo vai ser moderado Então vocês vão mandar a publicação Eu vou olhar, até pra não ter aquele negócio de propaganda Dieta 21 dias Ebook digital, sei lá o que, entendeu? Então eu vou controlar um pouquinho isso daí Pra ser uma coisa mesmo, nossa Uma coisa de amigas Eu acho que vai ser muito bacana E eu espero todo mundo lá, tá bom? Agora vou mostrar pra vocês a minha semana Será que eu consegui sair dos meus 67kg redondinho? Tá difícil, viu? Tá difícil essa balança diminuir Eu sinto minha cintura diminuindo Já tirei medida da minha cintura, do meu quadril Tudo diminuiu Só que essa balança não tá saindo minha amiga não Vamos lá conferir a semana E no último dia aí, vocês vão ver meu peso final Bom dia, bom dia Acordei super feliz Hoje tem café que meu amor passou pra mim Aquela minha panqueca de sempre E ricota e polenguinho aqui por cima Vocês sabiam que a maneira como a gente começa o dia Influencia todas as horas do nosso dia? Então se você começar teu dia triste Dizendo assim Nossa, despertador tocou Ai, mas é apenas segunda-feira Quanto tempo falta pro final de semana Obviamente teu dia vai ser um cocôzinho Então meu amor Comece teu dia sorrindo De bem com a vida Que o universo vai te trazer só felicidade nesse dia E se a tristeza bateu Se você se decepcionou Se você comeu muito ontem Por causa de tristeza De compulsão alimentar Apaga esse dia Coloca uma música E vai dançando assim No embalo, gente Não tem o que música não liberta Música cura tudo E ontem eu me amitei na rua Sem vergonha mesmo Com as mãos Porque eu não tinha lembrado de pegar Garfo e faca E hoje vou fazer uma coisa diferente Na airfryer aqui Coloquei a minha abóbora Batata doce Coloquei queijo e temperinhos Vou levar aqui Por um máximo 20 minutos Deixa eu ligar aqui Senão não funciona Um máximo 20 minutos E vai ficar uma coisa diferente Pra gente comer Fácil, rápido Sem complicação nenhuma E delicioso Aqui coloquei atum Com Isso aqui, gente É iogurte Aprendi numa receita Do Instagram Que fica muito bom Misturar No lugar do molho branco E é menos calórico Então é atum Com iogurte Ovo Olha como fica A batata Na airfryer, gente Fica mais durinha Mais crocante E isso daqui É a minha predileta Porque ela fica Com uma casquinha Como se fosse um Um salgadinho E primeiro Vamos à salada Hoje eu vou fazer Um biscoitinho Vou colocar no forno Então tem uma banana Um ovo E uma colher De aveia Untei uma forma Coloquei umas rodinhas Daquela massa E agora Vou levar No forno Por 20 minutos Ficou Uma delícia Eu coloquei Mel E canela Aqui, ó Meu jantar de hoje Eu fiz aqui Uma mistureba Parece um patê, né? Não sei o nome disso aqui Mas tem tomate Ervilha Ovo Queijo ricota Orégano Tem palmito Tem um monte de coisa Aqui dentro, ó E agora Eu vou comer Com torradinha Enquanto isso O Henrique Tá aqui Já me falou Que vai fazer Batata frita Né? Aí a gente Coloca em cima Assim E come Eu amo Coisa que tem Que tem gosto De gorduroso E é tão saudável E eu amo Esse barulho Que faz, ó Esse crack Crack Olha a ideia Que o Henrique Me deu Colocar As torradinhas Aqui dentro E fazer como Se fosse salada Hum Também, né? Dá até Pra comer no sofá Café da manhã Pronto E hoje Amanheceu Chovendo E frio Então aqui Tem minha água morna Com limão em jejum Vocês falam bastante Da água morna Só que, gente Eu tentei tomar água Água gelada Que diz Tem gente que diz Que tem que ser água gelada Só que água gelada Me dá enjoo Então eu tô tomando Água morna mesmo E eu senti que Meu intestino funciona melhor Com água morna Aqui tem café Sem adoçar Três torradinhas Que é essa Sempre que eu como Que é integral E eu coloquei aqui O poleguinho Aqui em cima E uma fatia De ricota Hoje meu almoço Vai ser espaguete De abóbora italiana Então eu cortei ela Toda em tirinha Eu usei esse ralador Aqui, ó Pra ficar bem bonito Em forma de espaguete Isso daqui No máximo Cinco minutos Tá cozido E eu vou tentar Fazer um molho branco Um molho diferente Com legumes Sério Essa daqui É uma das minhas Receitas favoritas Olha só Olha isso Então eu coloquei aqui Um monte de temperinhos Coloquei tomate Cebola Um pouquinho de queijo Por cima E coloquei Um pouco de creme de leite Gente Só pra deixar Tipo um molho branco Não é calórico É bem saudável E olha só Que delícia Chega a enrolar Como se fosse Macarrão de verdade Ó Espaguete Então meu almoço Vai ser isso Com uma bacia de salada Vocês me deram Uma dica De usar Todo o bagaço Da laranja E não só o suco Porque assim Funciona melhor O intestino Então eu já coloquei Aqui a laranja Inteira aqui dentro Coloquei Ora Pronobis Eu uso em média Dez folhas Canela e gengibre E vou fazer O meu Suco verde Da tarde Não sei vocês Mas esse suquinho De Ora Pronobis É muito melhor Do que o suco de couve Fica mais suave Mais docinho Eu amo Já estou aqui De pijama Tomei meu banho Delicioso E eu tava falando Com a Marcia No Instagram Ela me disse Que fez aquela pizza De couve-flor Só que ela fez Com massa De crepioca Ela disse Que ela fez Na frigideira Ela vai saber Que é ela Beijo Marcia Se estiver me assistindo E aí eu pensei Assim Falei com ela Marcia deve dar certo Pra fazer no forno Também Então eu vou inventar Agora uma pizza De crepioca Coloquei 3 ovos 2 colheres De tapioca Sal Vou mexer aqui Já untei A frigideira Com óleo de coco Outra dica De vocês Eu tava usando Margarina E vocês disseram Pra colocar Óleo de coco Então Devidamente Untada Com óleo de coco Vamos bater aqui Agora Vou ligar aqui E deixar aqui dentro Até ela ficar Do mesmo jeito Da couve-flor Sabe Até ela ficar Bem douradinha Por cima E não é que deu certo Ó Metade daqui É pra mim Eu coloquei milho Coloquei tomate Lado do Henrique Sempre com muito queijo Olha que delícia Queijo, orégano e milho Meu lado Com milho, tomate Cebola A panqueca Na verdade É uma panqueca né A pizza Vamos falar bonitinho A pizza fica assim ó Mais molinha Mas É como se fosse uma crepioca De forno né Resultado Dois minutos depois A gente terminou a pizza Pega ali mais um pouquinho Humor Gente do céu Vocês dão risada Quando eu falo Que tem gosto de calórico Mas tem gosto de calórico E essa cebola Aqui em cima Ficou maravilhosa Um gostinho muito especial Olha que lindo Depois me dizem Que fazer dieta é difícil Maravilhosa né Muito boa Então o Henrique Que é meio chato Tá aqui ó Sábado de manhã Esse é o meu peso 66.6 Tô feliz Não tô Poderia ter perdido um quilo Poderia Mas o que acontece Tô naquele efeito platô Vai, não vai Vai, não vai Sabe Então agora A partir do próximo vídeo Vocês vão ver A minha nova dieta A gente mudou um pouquinho O cardápio Vai fazer mais coisas Pra acelerar o metabolismo Vou comer um pouquinho mais Vai mudar Muita coisa Então eu quero Que vocês aqui comigo Nos próximos vídeos Pra vocês verem Minha nova dieta Pra gente tentar Chegar naquele Meu objetivo final Que é dos 63 quilos Que tá tão difícil De chegar lá Parece quase impossível né Mas tenho certeza Que com essa dieta nova A coisa vai melhorar Porque além disso Eu tô fazendo também Atividade física né Então vamos ver gente Tá tudo diminuindo As minhas medidas Já estão diminuindo Só que esse peso Da balança Eu preciso que diminua também Porque não existe Nada melhor Do que olhar pra balança E ver aquela coisa Bonitinha Um número Tão sonhado Naquela balança né E com certeza Eu vou chegar lá Vamos juntos meus amores Quero todo mundo lá No grupo do Facebook Tá bom Tô esperando todo mundo lá O grupo está aberto Convido as amigas Compartilha Adiciona um monte de gente Que quanto mais pessoas Estiverem lá Unidas com o mesmo objetivo Mais fácil é A gente se manter motivada Pra chegar na nossa Conclusão Do nosso objetivo Na nossa melhor versão né Juntas Somos mais fortes Bora lá Todo mundo lá agora Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau